Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo X e você está no canal. Agora você aprende a investir, agora vai. Mais um mês se passou, fevereiro de 2024 e vamos ver como anda a nossa carteira. Chegou a hora de apresentar o 47º vídeo da série que mostra como está o desempenho da carteira da Fórmula Mágica. Está chegando agora? Veja a lista Fórmula Mágica aqui no canal e entenda o operacional que estamos aplicando até chegarmos aqui. Outra coisa muito importante, não se esqueça de comprar e ler o livro A Fórmula Mágica para entender a filosofia do criador da estratégia Diogo Greenblatt. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um like e fazer um comentário dizendo se já está investindo, se conhece a Fórmula Mágica e se está gostando dessa série. Vamos lá, então? Como eu sempre faço, vou mostrar para vocês aqui como é que tudo se iniciou. Nós temos esse quadro aqui, planejamento. Inicialmente, março de 2020, a gente planejou aplicar 10 mil no ano, 12 meses. Seriam 20 ações, 4 alocações por ano, isso é, 1 a cada trimestre, 2.500 a cada alocação, que dá os 10 mil, 4 vezes 2.500. Quantidade de ações seriam 5 ações por alocação e cada alocação seria, sim, 2.500 dividido por 5, vai dar 500 reais. Passou um ano, a gente aumentou 2.500, passou outro ano, nós aumentamos mais 2.500, passou outro ano, mais 2.500. Então, a gente está sempre aumentando por ano 2.500 reais, para a gente aumentar o nosso aporte, claro. 2.500 por ano não é uma quantidade excessiva, a maioria de vocês consegue fazer isso e a gente vai aumentando o patrimônio da nossa carteira, tá bom? Então, para você que está chegando agora, está entendendo nada, essa aqui é a planilha que a gente faz o acompanhamento, essa planilha está aí de graça, você vai na descrição do vídeo, clica no link, vai lá no site, você vai receber um e-mail, você vai no site e consegue fazer a cópia da sua planilha, tá bom? Beleza, tudo que está nessa cor aqui, meio amarelo aqui, com esse tique, está concluído, ou seja, esses aqui foram lotes que eu já encerrei, são todos esses aqui, a gente já está há alguns anos aqui, né? Então, é normal que a gente já tenha entrado e encerrado alguns lotes. E essa parte que está colorida aqui, ela é a nossa carteira em andamento. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro lotes, de cinco cada um que dão as vinte ações. Agora, nesses últimos lotes, a gente está aportando dois mil em cada ação, praticamente quase dois mil cada um, tá vendo? Dois mil. Mês que vem, olha só, dia 31 de março, isso aqui se encerra, então eu vou ter que vender esse lote aqui. Então, a gente vai, passou mais um ano, ano, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos aumentar mais dois mil e quinhentos no ano, tá bom? Então, esse aqui vai subir um pouquinho mais. Beleza. O nosso lote aqui que a gente vai trocar logo, tá positivo, você pode ver aqui, dá três ponto zero nove. Se continuar assim, a gente vai encerrar aqui com esse lucro. Espero que dê uma reagida aqui alguns ativos e que melhora ainda mais. O segundo lote também tá positivo. O terceiro lote que a gente vai trocar só em setembro tá muito negativo. E o último lote que a gente entrou recentemente, em dezembro, ele tá também negativo, mas menos, né? Então, assim, tem tempo, esses dois aqui tem tempo ainda pra dar uma maturada e possivelmente possa melhorar. Se a bolsa continuar mostrando os sinais que ela tá mostrando, se o mercado entender que vai, agora vai. Então, isso aqui deve mudar bastante. Você pode estar percebendo a minha voz aqui, é que eu tava gripado, tô meio roubo, tá bom? Mas, vamos lá. Voltando aqui, a gente vê, então, a rentabilidade dos lotes abertos, né? Então, a gente tá com a rentabilidade negativa dos quatro lotes abertos, 2.69, e aqui, os lotes fechados, a gente tá com a rentabilidade negativa de 0.93. Então, é isso que nós temos para o momento. Como a gente faz, então? A gente vai lá no site Meus Dividendos, que a gente consegue visualizar a nossa carteira com um pouco mais de detalhe. Então, vamos lá. Esse aqui é o site Meus Dividendos, quem acompanha há algum tempo já conhece. Por que eu gosto de utilizar esse site? Porque ele me dá algumas coisas automáticas, como bonificações, dividendos que vão entrar na conta. Então, o acompanhamento aqui fica mais interessante. Eu não preciso mexer muito, é tudo muito automático. Então, tá. Olha só, aqui o desenho de um ano, de março de 23 ao março de 24, que a gente começou agora, né? Eu tô aqui no finalzinho. Bom, então, primeiro aqui. A mínima foi menos 2.07 em março do ano passado. A máxima foi em dezembro de 2023, com 18,98. E agora nós estamos aqui em março de 24, que ainda não fechou, né? Estamos no início. A gente tá aqui com 13,02. Detalhando essa rentabilidade, a gente vem aqui, ó. Você pode ver aqui. A gente comprou isso aqui, essa carteira. 42.018,94, ou seja, o dinheiro que a gente já botou. Os proventos acumulados nesse período são 5.182,42 reais. O lucro com essas operações, na verdade, a gente teve o prejuízo de 440,57 reais. Mais a soma disso tudo, a gente tá com o lucro aqui de 5.472, que dá 42,749,72. Aqui o nosso histórico de aportes. Nosso último aporte foi em dezembro, tá aqui mostrando. Aqui os pagamentos de dividendos, ou juros sobre capital, mas aqui tá de março, né? Vamos ver aqui o de fevereiro, que nós estamos falando aqui de fevereiro. Beleza. Olha só, nós temos aqui, todas essas empresas aqui pagaram dividendos esse mês de fevereiro. Então, nós temos aqui R$160,37 no ano. Do lado de cá, a gente mostra aqui cada ação, como é que tá o desempenho dela em relação ao custo, né? O laranjado é o custo, o azul é o valor que ela tá agora. Então, a Marfrig tá com o melhor desempenho. E o pior desempenho aqui tá na movida, né? Quando tem um laranja grande assim, significa que eu paguei mais caro do que ela tá valendo agora. Beleza? Então, a gente já viu isso aqui, vamos lá no portfólio, pra gente ver as nossas 20 ações que estão compradas no momento. A gente quer, então, agora mostrar aqui, por ordem de rentabilidade. A gente vê aqui a Cirela, que tá com 70,43. E se você considerar os dividendos, tá 76,44, a Marfrig em segundo. E vai descendo aqui, ó, até chegar na mais negativa, que é a movida aqui, que tá menos 29,52. Essas 20 ações, essa carteira atual, está com a rentabilidade de 4,43. O custo total foi 42,18,94. Tem um provento aqui de 1.129,97. Então, o total aqui é 42,749,72. Vamos ver como é que estão os proventos? Proventos aqui. A gente já viu aqui o dia em fevereiro, 160,37. A gente já tem uma previsão aqui pra março de 122,24. Abril, tá aumentando aqui, ó, 158,86. Já tem uma previsão pra junho, 26,82. E pra dezembro, 68,43. Então, nesse ano, nós já temos uma previsão. Já recebemos algum, né, até fevereiro. E nós temos a previsão segura já. Quando aparece aqui, é porque eu já vou receber, tá? Mesmo que eu venda o ativo. Já está garantido. Eu já passei a data compra. Então, 549,72 reais a previsão de recebimento. E se dá, isso dá uma média de 45,81. Isso é o que cai na conta, tem caído na conta mensalmente. Tá bom? Então, isso aqui já deu 5,182,42, que a gente já tinha visto, né? E agora que você já sabe disso tudo, que você já viu como é que está a carteira, a gente faz a nossa pergunta de sempre. Vou voltar aqui pro dashboard. A fórmula mágica funciona? O que você acha? Deixe aí no comentário. Comente. Escreva se você já investe, se não investe, como é que está, se você acredita. Se você já leu o livro também, eu gostaria de saber se as pessoas que investem, elas têm investido. E se você chegou até aqui, eu queria que você deixasse aí, hashtag, fórmula mágica, porque esses seus comentários, aqui no YouTube, me ajudam bastante. Caso você não saiba, ajuda sim. Então, isso não te custa nada, mas vale muito pra mim. Deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, aperta o sininho pra ser notificado dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que está iniciando o investimento, mas ainda está meio perdido. Talvez ele possa encontrar uma maneira de começar a investir. Como eu sempre digo, a fórmula mágica, ela é muito boa pra tirar objetividade na hora de entrar e sair, e também montar uma carteira pra quem é muito leigo. Fechado? Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Eu fico por aqui. Bons investimentos. Um abraço. Um abraço.